Música 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 Ora, como nós fazemos o nosso chantilly com água, nós vamos precisar da nossa solução mágica então, temos já esta nova receita da Royal chantilly então vamos colocar as nossas saquetas para fazermos chantilly vamos colocar-lhe na nossa pateira neste caso vem uma saqueta costuma vir duas vamos colocar então a nossa poção mágica vamos colocar 200 ml de água vamos bater e vamos esperar Música 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 Legenda Adriana Zanotto Prontinho o nosso chantilly feito com água Agora vamos só deixar repousar um pouquinho no frigorífico, no frio E podemos fazer a nossa cobertura do nosso bolo ou então comer o nosso chantilly com os nossos moranguinhos Olha só como ficou o nosso ponto, ficou fantástico Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e até uma próxima oportunidade E boas receitinhas com chantilly Uma delícia E aí E aí E aí E aí E aí Atenção